A cota de austeridade aprovado em Itália, como era de prever, 314 deputados votaram a favor, 280 contra e houve ainda duas abstenções. No imediato, entre cortes na despesa e impostos, prevê-se um ganho de 48 mil milhões de euros para as finanças públicas. Até 2014, o plano atingirá os 79 mil milhões. James Walston, professor da Universidade Americana de Roma, reconhece que são as classes mais desprotegidas quem vai sofrer mais. Muitas pessoas estão a sofrer, particularmente as classes médias e as classes mais baixas, as classes trabalhadoras, as classes mais pobres. O que significa que haverá quase certamente protestos, mas eu penso que é muito improvável que venham a ter as mesmas proporções que tiveram na Grécia. Os protestos já começaram esta sexta-feira, enquanto os deputados votavam o plano de autoridade, milhares de pessoas concentraram-se no exterior do Senado, convocadas pelos sindicatos. Dizem que já não se pode viver em Itália. Estou aqui por muitas razões. Não estou realmente feliz com este governo e conforme como as coisas estão a ser resolvidas. Sinto como qualquer outra pessoa que estão a roubar uma parte de mim. Tenho o sentimento que a Itália é um grande país, mas já não se pode viver aqui. Provavelmente nem o plano é suficiente para resolver a crise, nem os protestos são suficientes para inverter a situação. A Europa do Sul está sob pressão e não há austeridade que sossegue os mercados. Desde o dia nos molestos. Obrigado.